E aí galera, beleza? Leo Borges na área. Pessoal, antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque hoje mais tarde tem um vídeo falando dos correios, tá? Novidades sobre as entregas de produtos comprados na China, né? De encomendas internacionais, que os correios estão querendo entregar, galera, entrar na negociação com eles pra poder fazer essa entrega em 10 dias. É verdade, não sei se vai dar certo, né? Mas assiste o vídeo de mais tarde, que vocês vão ver essa novidade que os correios estão querendo implementar, né? Vamos ver se vai dar certo. Pessoal, avisando aqui que começou a Cyber Monday. Tem a Black Friday, né? Toda vez, uma vez por ano. E sempre tem na próxima segunda-feira, depois da Black Friday, a Cyber Monday, que é um dia pra produtos eletrônicos, tá? Então eles fazem a sexta-feira Black Friday, que tem todos os produtos em promoção. E na segunda-feira, são produtos eletrônicos em promoção. É no mundo todo, tá? Em todas as lojas acontece isso. E também está acontecendo na GearBest, tá? Pra quem está procurando nenhum produto e ainda não conseguiu comprar nessas últimas promoções que tiveram, né? Do 11 e do 11, e agora na Black Friday, se você ainda não conseguiu comprar seu produto, é a última oportunidade, tá? Depois os preços voltam ao normal, aí pode ser que venha outra promoção por aí, mas assim, é oficial mesmo, essa é a última do ano, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição o site. Vou deixar o internacional mesmo, porque ele tem mais promoções, tá? Você vai clicar aqui em Language e coloca lá em Português, tá? Que aí vai ficar mais fácil pra vocês... Seleciona, coloca em Português, que vai ficar mais fácil pra quem não está conseguindo direito, tá? E aqui já tem algumas promoções, vocês vão olhar aqui embaixo, tá? Algumas coisas, celular, câmera, tá? E também, galera, eu vou deixar na descrição cupons de desconto, beleza? Eu vou deixar da Tanix TX9, que é uma TV Box aí bem potente, tá? 3GB de RAM, 32GB de armazenamento, o chip é o Amelogic 912, que já é um dos mais potentes, mais conhecidos no mercado, né? A Tanix também já está bem conhecida como uma marca aí de qualidade de TV Box. Está 185 e vai cair mais um pouquinho com o cupom, tá? Outro também que vai entrar na promoção aqui é o Amazfit Sport Bluetooth Smartwatch. É o smartwatch da Xiaomi, né? É bem conhecido, já é bem testado, está aqui, ó, mais de 1500 reviews. A galera gosta bastante dele, tá? Pra poder praticar esporte. Vai cair mais um pouquinho também o valor dele, tá? Vai ter o drone, galera, pra quem curte drone aí, é o DJI, né? Que hoje em dia é uma das melhores marcas de drone do mundo. Ele cai também um pouquinho o valor, tá? É desse drone aqui que é, ele filma em 4K, né? São 7km aí da transmissão dele. É realmente top, né? Quem conhece de drone aí sabe que esse aqui é um dos tops. E tem um cupom de desconto dele também. E também é um Xiaomi Mi Note 2, né? Que é esse celular aqui com poucas bordas, né? Que tem 4GB de RAM e 64GB de armazenamento. Um bem potente aí da Xiaomi também. Ele também tem um cupom de desconto. Finalmente aqui o Verne Mix 2, que é um celular que eu já falei bastante dele, que tem um custo-benefício bem legal pra quem quer um celular mais moderno sem bordas, né, galera? Tem câmera dupla, né? É bem bacana. E aí com o desconto vai cair um pouquinho também, beleza? Pessoal, então qualquer dúvida vocês podem perguntar aí nos comentários. E se liga que mais tarde tem esse vídeo aí das novidades do Correios, beleza? Então se você gostou desse vídeo, dá um joinha pra me ajudar. Valeu, obrigado e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho